Infelizmente, o estado de saúde de Raquel Brito, irmã de Davi Brito, campeão do BBB, é muito triste e preocupante, ela teria sido entubada. As atualizações estão na matéria do portal Metrópolis, eu vou ler aqui os detalhes para você entender o que está acontecendo. Mãe de Raquel Brito rompe o silêncio e diz que filha foi entubada. Ao site Aratu On, Elisângela Brito diz que ela e o filho Davi, no caso, devem se deslocar para São Paulo, para verificar o estado de saúde da própria irmã dele e da filha dela, no caso. A revelação foi feita pela própria Record, após a PO passar mal durante uma das provas do programa e fazer uma bateria de exames médicos. Ao site Aratu On, ela disse que a filha precisou ser entubada. Ainda de acordo com ela, eles vão viajar para São Paulo para verificar como é que ela está. Um ponto interessante, pessoal, é que ela estava normalmente no programa, a gente sabe que nesse reality shows tem as provas de resistência, ela estava em uma espécie de prova de fogo. Ela já tinha pedido, há alguns dias, um tipo de teste de gravidez, até aí tudo bem. Só que durante essa prova, ela teria passado mal. Se você passar mal numa prova de resistência, eu vou ser levado para fazer exames. Nesses exames que ela foi feita, visiram que ela precisava ser internada. Na hora que ela foi internada, de acordo com a mãe do próprio Davi, a mãe dela, que é a dona Elisângela, ela precisou passar por uma entubação. Entubação é um processo pessoal muito complexo. Você geralmente entuba uma pessoa quando ela está com algum tipo de comprometimento, quando ela não está conseguindo receber a oxinação por corpo. Então, se isso for confirmado de que, de fato, ela foi entubada, é uma situação complexa, né, que tem que entender o que está acontecendo. Ela já tinha pedido esse teste de gravidez, mas a gente não teve nenhum detalhe, se deu positivo, se deu negativo, não sabe se ela tem algum histórico de saúde. O fato é o seguinte, eles vão viajar agora, de acordo com o portal Metrópolis, para essa região de São Paulo, onde ela está, ela segue internada. O Davi chegou a dizer que ela estava em observação, mas que não tinha muitos detalhes. E eles vão verificar, pessoal, o que está acontecendo. A gente espera que seja algo simples, né, apesar de que, se de fato, ela ter sido entupada, né, entupada é algo preocupante, mas que dê tudo certo, que ela possa sair dessa, né, que fique bem logo. Que, principalmente, não seja nada grave, tenha sido tudo apenas um susto. Melhores aí, Raquel Brito. E aí E aí E aí O que é isso?